Quando eu te vejo Meu desejo é de te abraçar Sentir o gosto do teu beijo Poder te tocar E poder te falar o quanto eu te amo Você é mais que um dia eu sonhei para mim É o meu príncipe encantado Anjo querubim Você me faz sorrir Quero te encontrar Em qualquer lugar Poder te falar um pouco Desse amor que eu sinto por você Quero te encontrar Pra poder te falar Quando o amor é de verdade Nem o tempo pode apagar Meu amor Estou no pop Meu super pop Agora é live Jogar de fogo O DJ, Alice e Juninho Deviso e Nandinho Bem placar Sou da equipe Alucinados Alucinados pelo pop Meu super pop Agora é live É super pop O show está no ar Sou da equipe Quando eu te vejo Meu desejo é de te abraçar Sentir o gosto do teu beijo Poder te tocar E poder te falar o quanto eu te amo Você é mais que um dia eu sonhei para mim É o meu príncipe encantado Anjo querubim Você me faz sorrir Quero te encontrar Em qualquer lugar Pra poder te falar um pouco Desse amor que eu sinto por você Quero te encontrar Pra poder te falar Quando o amor é de verdade Nem o tempo pode apagar Meu amor Estranho pop Meu super pop Agora é live Jogar de fogo O DJ, Alice e Juninho Deviso e Nandinho Bem placar Bem placar Sou da equipe Alucinados Alucinados pelo pop Meu super pop Agora é live É super pop O show está no ar Sou da equipe Alucinados Mauro, Castanha e Alice Sim Amém Amém